Neymar e clubes de futebol se manifestam na morte da cantora goiana Marília Mendonça. A morte da cantora goiana Marília Mendonça causou grande comoção em vários segmentos da sociedade, entre eles o futebol. Vários clubes divulgaram notas de solidariedade aos familiares e fãs da artista e das demais vítimas do acidente aéreo do interior de Minas Gerais. O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, principal jogador brasileiro em atividade, fez uma publicação em sua conta no Twitter, onde expressou surpresa com a notícia. Me recuso a acreditar. Me recuso. No futebol goiano, o Atlético Clube Goianiense fez uma publicação com um trecho da música Estrelinha, da dupla de Paulo e Paulino. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha? O Goiás Esporte Clube destacou em sua rede social que perdemos uma gigante da música sertaneja. Sentimento agora é de que um pedacinho de nós também se foi. O Vila Nova Futebol Clube publicou um vídeo da cantora com uma fã fora do país que disse a Marília que era torcedora da equipe colorada. Queridos, eu sou virANS. Eu sou virão! Entra em Htery! Esta foi os meus dreams de ser meu progredible! Você était meu مStone o meu progredible! Qual é o time de futbol vão para an lastim para você? Vida Vida! Vida Vida Vida! Essa foi um lindo vídeo! Tchau, que vale muito! iu que eu... O clube de regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da cantora rubro-negra Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Descanse em paz, Marília. Hoje, o Brasil se despede de Marília Mendonça, uma das cantoras mais talentosas do país e dona de uma voz inesquecível. O Esporte Clube Corinthians Paulista se solidariza com todos os fãs, familiares, amigos e admiradores da cantora. Esporte Clube Internacional Ei, saudade, precisamos conversar. Hoje, perdemos uma gigante da música brasileira, mas seu legado será eterno. Toda força para familiares, amigos e fãs da inesquecível Marília Mendonça. Esporte Clube Bahia Clube do Povo O esquadrão presta solidariedade aos familiares, amigos e fãs de um fenômeno popular. Marília Mendonça Marília Mendonça mobilizava multidões há uma década e tinha como produtor o baiano Henrique Bahia, que também estava no acidente aéreo de hoje. Nossas condolências Chapecoense Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas, força e resiliência. Nossas orações estão com vocês Atlético Mineiro O Atlético lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça, exemplo de garra e talento e das demais vítimas do acidente. Nosso abraço aos familiares, amigos, fãs e a todos que acompanharam sua trajetória. Nossos corações estão com você, Marília São Paulo Com imensa tristeza recebemos a notícia do falecimento da cantora Marília Mendonça e outros quatro ocupantes da aeronave em Caratinga. Desejamos força aos fãs, amigos e familiares. Palmeiras Palmeiras É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de Marília Mendonça e mais quatro pessoas em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Lamentamos profundamente e prestamos nossas condolências aos amigos, familiares e fãs da cantora sertaneja. Grêmio Lamentamos o falecimento de Marília Mendonça, em toda sua juventude, talento e inspiração, ícone da música brasileira. Você virou saudade, mas deixou um legado e muito amor por onde passou. Nossos sentimentos a familiares, amigos e fãs, bem como aos demais vítimas do acidente. Lamentamos o colega Música Música Amém Música Tchau.